Se você tem a pele oleosa, não pule esse vídeo, tenho aqui algumas dicas que vai te ajudar bastante no tratamento da pele oleosa. Eu digo tratamento e não eliminar a pele oleosa, porque não tem como eliminar a oleosidade da pele, ela é uma condição que vai te acompanhar a vida inteira. Então, tem algumas dicas que vai fazer com que ela diminua, que você controle a oleosidade, mas eliminar realmente não tem como, tá bom? Então, a primeira dica é o seguinte, você não pode lavar o seu rosto várias vezes ao dia. Cada vez que você lava o seu rosto, se você lava várias vezes ao dia, aquela fricção de você esfregar o rosto, as glândulas sebáceas vão entender que está acontecendo alguma coisa na sua pele e vai produzir mais sebo para protegê-la. Então, vai aumentar a oleosidade, tá certo? Então, aquela máxima de, ah, lave várias vezes ao dia, não é legal para quem tem pele oleosa, tá bom? Então, uma outra dica, filtro solar, você não pode usar filtro solar, qualquer filtro solar, você tem que usar um filtro solar específico para o teu tipo de pele. Então, você tem que procurar um filtro solar que tenha o toque seco, por exemplo, né? Tem algumas marcas muito boas por aí, é só ir na farmácia, consultar o seu dermatologista, melhor ainda, consulte o dermatologista e veja qual que é o filtro ideal para o teu tipo de pele, né? Outra dica importante com relação ao tratamento da oleosidade da pele é creme hidratante. Não é qualquer creme hidratante que você pode usar. Tem que usar também um creme hidratante para o teu tipo de pele, tá? Outra dica super importante também é a questão do sabonete. Alguns sabonetes ainda pioram a situação da pele oleosa, né? Porque ela vai fazer com que produza-se mais sebo pelas glândulas sebáceas. Então, tem que ser um sabonete aí à base de enxofre. Procure com o seu dermatologista que ele vai saber te indicar, tá? Outra dica top e essa daqui é a dica de ouro para quem tem pele oleosa. Tenha isso em mente. É um investimento, não é um gasto. Porque muita gente pensa em comprar esse produto mais baratinho. E o mais baratinho não vai resolver porque o mais baratinho não é um produto de qualidade, tá certo? É água termal. Água termal é um investimento necessário para quem tem pele oleosa. Principalmente uma água termal rica em zinco, tá? Águas termais ricas em zinco controla super bem a oleosidade da pele. E além de controlar a oleosidade da pele, diminui os poros, né? Os poros, às vezes, ficam muito abertos. Então, diminui esses poros abertos, controla a oleosidade, diminui as áquines, diminui manchas de áquines, tá certo? E esse produto, essa água termal, é uma água termal muito top. É uma água termal brasileira. É uma água termal rica em antioxidantes que evita o envelhecimento precoce da pele. É uma água termal que ajuda na cicatrização de feridas. Ela ajuda a tratar a oleosidade do seu rosto e dos seus cabelos, tá? Se você usa nos cabelos também, fica muito bom. Ela diminui as marcas de expressão porque ela é destringente. Então, ela dá aquela esticada básica aqui no rosto, certo? E além disso, essa água termal é bactericida, fungicida. Ela ajuda na cicatrização, como eu falei. Ela é anti-inflamatória. Ela estimula a produção de colágeno e a produção de elastina, que deixa a pele mais firme, tá certo? E, assim, é uma água termal muito mais acessível do que as águas termais francesas, né? Ela é super rica em zinco, que é um mineral que ajuda demais para quem tem pele oleosa. Ajuda quem tem rosácea, ajuda quem tem dermatite, né? Ajuda quem tem psoríase e ajuda qualquer tipo de pele. É para qualquer tipo de pele, repito. Qualquer tipo de pele pode utilizar essa água termal, tá bom? Ela foi um sucesso no lançamento na novela Jezabel, porque o grupo de beleza da novela Jezabel utilizou essa água termal na maquiagem dos artistas e ela promove uma duração muito maior da maquiagem e o vício da pele fica muito mais bonito. Então, vocês vão gostar bastante. Ela se chama Liotte, Liotte Água Termal. Deixa eu ver se eu tenho... Eu deveria ter uma... Ah, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui que eu levo no carro para dias quentes, para dias secos como hoje, tá certo? Para aplicar no escritório também. Ar-condicionado é um terror para a pele, porque seca demais a pele e judia bastante. Então, ter uma água termal no escritório, no carro, é tudo de bom. Você que tem pele oleosa, pode aplicar quatro vezes ao dia a Água Termal Liotte. Vai ajudar demais, demais. Ela mantém a pele sua sequinha por muito mais tempo, tá? E para as mulheres, a maquiagem dura, hein? Essa semana, a Aline, maquiadora profissional lá de Santo André, falou para mim que ela usou Água Termal Liotte no rosto, na maquiagem. Durou 14 horas. 14 horas, tá bom? Então, profissionais da beleza, profissionais da estética, maquiadores profissionais, Água Termal tem nome, Liotte. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Obrigado.